Deixa eu lembrar você que neste final de semana está chegando o dia, gente. Sexta, sábado e domingo tem a 20ª Feijunave e também o 15º Festival de Música Popular Sertaneja e Kids. E você, claro, vai acompanhar toda essa programação aqui na telinha da TV+, MS. Faremos uma transmissão maravilhosa para você. Lembrando que teremos um estúdio, nosso estúdio estará lá na praça, acompanhando toda a movimentação e levando para você todas as emoções dessa festa maravilhosa. Na sexta-feira tem a apresentação dos 30 calouros que se classificaram, né? Dez de cada categoria se classificaram para a semifinal. Eles vão estar se apresentando. No sábado, o show com Patrícia e Adriana. Também a apresentação de quadrilhas. Várias apresentações acontecerão no sábado, né? O pessoal das quadrilhas. Tem o pessoal do Siranda em Arte também se apresentando. Fazendo muitas apresentações. E no domingo, a finalíssima do Festival de Música Popular Sertaneja e Kids. E tudo isso aqui na telinha da TV+, MS. A gente já te faz o convite para que você possa estar ligado com a gente. Que com certeza você não vai perder nenhum detalhe dessa festa maravilhosa. Começando nesta sexta-feira, dia 9 de junho. E aproveitando e falando disso, existe a minha preocupação em relação ao tempo, Walter. Como é que fica o tempo? Mudou alguma coisa a previsão para o domingo? Que principalmente é a previsão de chuva, de um tempo mais frio? Ou como é que está a previsão aí? Não, Nilson. A previsão para domingo está mantida. Não haverá muita diferença de temperatura. Mas tem previsão de chuva para domingo depois do meio-dia. Ok? A gente já trouxe outras previsões que não se cumpriram. Então a gente está trazendo. Não tem hoje na tela que a nossa técnica hoje não prestou atenção no serviço? Então... Até o chicote entrou atrasado hoje. É o apresentador chicoteando a técnica. Pronto. Olha que menino lindo. Então, no domingo tem previsão de chuva para depois do almoço, mas a temperatura está normal. E segundo o que nós estamos vendo na nossa tela, o tempo basicamente está como o de ontem. A não ser a temperatura mínima que hoje de manhã esteve em 12 graus. A madrugada foi bem fria. E agora estamos com 25. Segundo a previsão, vai chegar aos 27. E isso vai acontecer até sábado. Na sexta e no sábado, vai ter o aumento da temperatura mínima. Vai chegar em 15, 16. Aí a partir de segunda-feira ela cai. Há previsão que em determinadas regiões do MS, particularmente a região sul, deveremos atingir 5 graus no início da próxima semana, Nilson.